Em tempo de seca, toda a economia de água é bem-vinda. E um condomínio lá na Serra conseguiu reduzir a conta de água em 4 mil reais, com uma medida super simples. Olha aí. Uma garrafa d'água e uma ideia. É, a ideia não é bem da Ivanete, mas ela viu, gostou e decidiu colocar em prática. Eu vi uma reportagem de São Paulo, a pessoa fazendo uma economia de água, colocando uma garrafa de água dentro da caixa de descarga e economizando uma quantia de água. Colocando a garrafa cheia num cantinho da caixa de descarga, a caixa enche menos e aqueles dois litros ficam sempre ali, parados. Deixam de ser despejados a cada descarga. Ela fez e divulgou. Não ficou só na minha casa. Já temos cento e tantos apartamentos, mais ou menos uns 140 a 150, que aderiram a essa ideia. E esperamos, espero conseguir, 100% e economizar mais de 200 mil litros de água, 200 mil e 600 litros de água por mês. A Ivanete fez uma conta muito simples para apresentar a vizinhança. A cada descarga, a economia é de 2 litros de água. Se uma pessoa dá 8 descargas por dia, a economia é de 16 litros. Isso representa uma economia de 480 litros de água por pessoa a cada mês. A Joênia não perdeu tempo. Olha aí a garrafa pet da casa dela. Nossa, a ideia foi ótima. Muito boa. O nosso talão do condomínio, ele abaixou bastante, entendeu? O síndico fez não só na casa dele, mas também nas áreas comuns do condomínio, que fica em Jardim Limoeiro, na Serra. E mostra o resultado. De agosto para setembro, a conta de água do condomínio caiu 4 mil reais. Isso com a adesão de apenas 20% dos apartamentos ocupados. A gente espera que o pessoal venha se conscientizar mais, para poder, ao longo do tempo, mais pessoas aderirem à ideia, para que a gente consiga chegar num patamar, assim, que consiga uma economia realmente muito mais significativa do que nós já temos. E aí, super simples, você viu que todo mundo sai ganhando com essa economia, né? E gasta menos água. Gasta menos.